Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar uma coisa muito importante com vocês, que é sobre cura. Gente, curar, ser curado, estar curado, sabe? A Bíblia fala de muitas situações que envolvem cura, fala que Jesus curava as pessoas, fala que de muitas curas que aconteceram na palavra de Deus. E uma dessas curas que eu quero falar com vocês foi uma cura na alma, que foi a cura de Ana. Lá em 1 Samuel, conta a história de uma mulher que o nome dela era Ana. E fala que ela era casada com um homem que tinha, ela era casada com Eucana e Eucana tinha outra mulher. E essa outra mulher, que o nome era Penina, ela perturbava Ana demais. E por causa dessa perturbação toda, sabe? Ana foi deixando essa perturbação ficar no interior, no coração dela. E ela foi ficando uma mulher amarga. E a Bíblia fala disso. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 10, fala assim, que ela... não, vou começar do novo, para vocês entenderem. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Gente, Ana era uma mulher que era perseguida pela própria esposa do seu marido, né? Vamos dizer assim. E a esposa do marido dela, a outra esposa, tinha vários filhos e Ana não tinha nenhum filho. E isso perturbava muito Ana por causa da época que ela vivia, por causa de muitas coisas. E essa mulher, que era a Penina, ela ficava perturbando Ana, falava muitas coisas. A Bíblia fala que ela perturbava Ana. E com isso, Ana ficava calada e Ana foi ficando com uma alma amargurada. E isso é uma coisa muito ruim, gente. Isso acontece hoje também. Muitas pessoas, elas não falam as coisas. Sabe? O segredo está no falar. Quando acontece alguma coisa com você e você fala aquilo, a cura sua, ela vem mais rápido e ela vem mais eficaz do que se você ficar calado. Se você está passando por qualquer situação na sua vida, se você sofreu alguma coisa que não poderia ter sofrido, que ali, vamos dizer, sabe? Eu não sei a palavra, mas se você sofreu alguma coisa na sua vida que deixou você amargurado, chateado, que você, agora você vive pelos cantos, você chora demais, tem solução para você. Você acredita? Eu acredito. Gente, isso é uma coisa tão importante. Lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 16, fala assim, Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está vendo? Aqui fala que quando a gente confessa as nossas culpas, quando você fala com as pessoas o que você está passando, o que você está vivendo, o que está te perturbando, o que está te deixando chateado, você vai ser curado. A Bíblia está falando isso aqui com você. Então, não guarde, não. Esvazie o seu coração, esvazie a sua alma, assim como Ana fez, sabe? E Ana estava ali na dela chorando e orando e perturbada com a alma, né? Aí o sacerdote Eli chegou nela e falou assim, Você está chorando como uma mulher embriagada? E aí ela falou assim, Não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou orando ao meu Senhor, ao meu Deus. E aí quando ela falou que ela estava perturbada, atribulada, ela usou essa palavra, que ela estava atribulada de alma, aí Eli falou assim com ela, liberou uma palavra para ela, Você me contou o que você tem? Que você está com a alma atribulada? Então você vai ser curado. Porque o que você pediu aí, Quando for no próximo ano, você vai vir e já vai dar testemunho. Porque você vai alcançar isso aí que você pediu para Deus. Então, confesse as suas culpas. Você está com culpa com alguma coisa? Confesse. Fale. Fale. Não tenha medo. Fale. Deus vai, sabe, encaminhar tudo e vai dar tudo certo. Você precisa falar para que o seu coração seja curado. Para que a sua alma seja curada. Para que a sua vida seja curada. E assim como Ana, aconteceu com Ana. Porque depois que Ana foi curada, ela resgatou a identidade que ela tinha. Ela havia perdido a identidade. E quando ela confessou, ela acreditou. Então, ela, novamente, sabe, a identidade dela foi restaurada. E ela viveu diferente de como vivia antes. Então, essa palavra é para você. Que precisa confessar algo para alguém. Procure alguém. Conversa com seu pastor. Conversa com sua amiga, com seu amigo aí próximo. Conversa com alguém. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Não deixa para amanhã, não. Talvez você não vai ver alguém que você confia. Liga para a pessoa. Liga para ela. E fale com ela o que está angustiando seu coração. Não deixa para amanhã, não. Tá bom? Faça hoje. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Tá bom? Era isso que era a palavra. Ó. Um beijo para vocês. E até mais. Música 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 Música